Boa tarde, Jardim Dois, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma semana abençoada de aula e produtiva, hein? E a lista que eu vou visualizar agora é a da página 21, tá bom? E é para a gente ver aí para vocês um videozinho falando um pouquinho sobre a nossa aula, né? Vou ler aqui o que o Beto está dizendo para a gente, tá bom? Tivemos um dia inesquecível na escola. Ao chegar em casa, sentimos aquele cheirinho gostoso de comida da mamãe, o que nos deu ainda mais fome. Enquanto ela terminava o almoço, nos ensinou uma parlenda. E vocês já viram a parlenda aí, né? Ou viram aí a parlenda que a parlenda enviou? Agora a Pro vai mostrar aqui também para vocês, tá bom? A parlenda chama Macaca Sofia. E é assim. Meio dia, Macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, Macaca Sobia, fazendo careta para a Dona Maria. Olha aqui que linda a Macaca Sofia. Vamos mais uma vez para vocês aprenderem a falar depois sozinhos. Meio dia, Macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, Macaca Sobia, fazendo careta para a Dona Maria. Ouviram? Facinho essa parlenda, né? Lembram que a parlenda tem o quê? Tem rimas, né? Vamos ver que rima tem aqui na parlenda? Meio dia, rima com Sofia. Dia, Sofia. Rima, né? Vamos ver outro. Panela no fogo, barriga vazia. Sofia e vazia, rima? Rima, né? Vamos ver outro. Vazia e Maria, rima? Rima também, não rima. Ó, meio dia, Macaca Sofia. Rima? Rima ao mesmo final, né? Viu? Quantas rimas tem aí na parlenda? E parlenda tem sempre muitas rimas, tá bom? Agora nós vamos fazer a lição aí da costila, ó. Aqui tá a parlenda, tá vendo? A parlenda que a Pro colocou aqui é a mesma que vocês têm aqui. Ó, Macaca Sofia, tá ok? Aqui do lado, vocês estão vendo? A mamãe do Beto aí, ó, fazendo uma comida gostosa pra eles. E aqui embaixo nós temos a Macaca Sofia e aqui a Dona Maria. Então nós vamos escrever o nome delas aqui, tá bom? Aqui nessas linhas, ó. O nome da Sofia tá aqui. E aqui, ó, o nome da Dona Maria. A Pro vai ajudar vocês, tá bom? Vamos escrever, então, aqui primeiro, ó, nome da Sofia, ó. S com o O, SO, o F, o I e o A viram, ó, FIA, SO, FIA. E o nome da Sofia tem três vogais. Nós vamos colocar as vogais aqui embaixo, tá bom? Nesses três espacinhos aqui embaixo, vocês vão colocar as vogais que têm o nome dela. A primeira vogal é a letrinha O, depois do O vem a vogal I, depois da vogal I vem a vogal A. Então vocês completem a I. Agora nós vamos pro nome da Dona Maria. O nome da Dona Maria. Começa com a letrinha M. Nós temos uma Maria na nossa sala, né? E todo mundo já sabe o nome dela. Então, ó, M com A, MÁ. MÁ, depois vem o R, o I e o A. Viram, ó, MÁ, RI, A. Tá bom? E vamos colocar as vogais que têm nela também, ó. Qual é a primeira vogal? A vogal A, então você vai anotar ela aqui. Depois vem a vogal I. E depois vem a vogal A novamente. E, ó, formou uma palavra. As vogais de um dia formaram uma palavra, ó. Olha, olha, virou olha? E aqui, ó, AIA, AIA. Viu? Virou outra palavra, não virou? Então, ó, essa é a liçãozinha da página 21 de hoje. Já, já, por volta pra gente continuar.